Feche os olhos por um momento e imagine como seria nunca mais se preocupar com dinheiro, acordar todas as manhãs se sentindo completamente seguro, em paz, sabendo que todas as suas necessidades estão atendidas e muito mais, em vez daquela familiar sensação de ansiedade quando as contas chegam. Você experimenta uma leveza, até mesmo empolgação, com as novas experiências e luxos que vai desfrutar neste mês. Talvez você imagine dormir até tarde sem despertador. Por que você não está mais trocando seu tempo por dinheiro ou realizando suas férias dos sonhos, se entregando a extravagâncias sem preocupações, dando generosamente aos entes queridos, tudo sem pensar duas vezes? A abundância permite que você viva com total liberdade. Para muitos de nós, esse cenário parece um sonho distante. Estamos presos no ciclo de trabalhar longas horas em empregos insatisfatórios, economizando centavos e vivendo de salário em salário, enquanto nossos maiores sonhos e desejos permanecem frustrantemente inatingíveis. Mas e se você pudesse quebrar essa mentalidade de escassez e abrir as portas para a prosperidade ilimitada? Estou falando de riqueza além da sua imaginação mais louca, riqueza que flui para você com facilidade divina. Suas contas são pagas automaticamente, enquanto riquezas infinitas inundam sua vida para você aproveitar. Parece inacreditável, mas essa é a realidade que você nasceu para viver, uma vida de abundância transbordante, liberdade e pura magia. E hoje vou compartilhar o segredo para manifestar esse sonho permanentemente, um ritual antigo, um talismã que se conecta diretamente com a poderosa energia do universo para atrair riqueza e abundância infinitas diretamente para você. Isso não é apenas uma solução temporária, é a chave para uma mudança completa e duradoura na mentalidade da prosperidade. Se você finalmente está pronto para viver nessa realidade abundante como sua verdade absoluta, então vamos começar. Sejamos honestos, todos nós já sentimos o abismo da escassez quando se trata de dinheiro em algum momento, a sensação de nunca ser o suficiente, enquanto as contas se acumulam, os sonhos são adiados e nossas contas bancárias se esgotam. Esse ciclo de falta e luta é exaustivo, não é? Passar mais tempo em empregos que não suportamos apenas para manter nossas cabeças acima da água financeiramente. Mas estou aqui para dizer que não precisa ser assim. Você pode se libertar dessa mentalidade de escassez para sempre e entrar em uma vida de abundância infinita transbordante, uma realidade onde não ter o suficiente nunca é sequer um sussurro que passa pela sua mente. Imagine acordar todas as manhãs sentindo-se profundamente grato e em paz, sem preocupações com dinheiro, porque você sabe que o universo está conspirando para manter a riqueza fluindo para você sem parar. Você tem mais do que o suficiente para pagar todas as suas contas automaticamente, enquanto se permite luxos e extravagâncias. Jantares sofisticados, dias de spa, sapatos de designer, nada está fora de alcance porque a prosperidade é o seu estado natural de ser. Esta vida de total liberdade financeira está esperando por você e estou prestes a compartilhar o segredo para manifestá-la, um antigo ritual sagrado que age como um poderoso talismã para atrair riquezas além da sua imaginação mais louca. Para começar, você vai querer reunir alguns itens simples, mas poderosos. Primeiro, uma pequena bolsa ou pote feito de tecido rico vermelho ou dourado ou vidro. Essas cores estão diretamente ligadas a atrair riqueza em muitas tradições antigas. Se você não tiver a bolsa perfeita, não se preocupe. Um pote de vidro, até mesmo um pote de tempero reciclado, servirá perfeitamente. Você também pode embrulhá-lo em tecido vermelho ou dourado ou papel alumínio, para ativar essas energias prósperas. Em seguida, você precisará de canela em pó. Uma especiaria quente e luxuosa que tem sido usada há muito tempo em rituais de manifestação de dinheiro, graças às suas propriedades energizantes e abundantes. Pegue um pouco de canela em pó da dispensa. Você também vai querer apenas uma pitada de açúcar à mão. Este adoçante serve para amplificar e melhorar os efeitos de manifestação dos outros ingredientes, quase como dar um impulso vibracional ao ritual. Finalmente, pegue um pequeno pedaço de papel branco simples e sua caneta vermelha, verde ou dourada favorita. Essas cores prósperas e ousadas vão impregnar suas afirmações e intenções escritas com uma força criativa potente. Depois de reunir todos esses itens, segure-os em suas mãos por um momento e simplesmente respire. Conecte-se com a energia antiga de suas ferramentas. Saiba que você está acessando forças místicas sagradas transmitidas por séculos para ativar riquezas infinitas em sua vida. Sinta o poder pulsando através de cada ingrediente enquanto se prepara para criar seu talismã divino com um coração aberto e a intenção pura de manifestar abundância transbordante. Antes de podermos ativar e carregar adequadamente nosso talismã de riqueza, é crucial que primeiro limparemos quaisquer energias negativas ou estagnadas que envolvam os materiais. Você quer criar uma tela limpa e próspera para o trabalho de manifestação que virá a seguir. Recomendo usar o antigo ritual de defumação para purificar sua bolsa ou pote, bem como o papel e a caneta. Se você não tiver um bastão de defumação ou um feixe de salve a seca à mão, um pouco de canela impõe um prato resistente ao calor funcionará perfeitamente. Acenda o bastão de defumação ou polvilhe apenas uma pitada de canela, permitindo que a fumaça perfumada suba. Com uma pena ou sua mão, guie a fumaça aromática sobre e ao redor de cada item, visualizando-a dissolvendo instantaneamente qualquer peso, bloqueio ou vibrações negativas ligadas aos objetos. Enquanto você defuma, pode dizer em voz alta ou mentalmente, eu limpo e purifico essas ferramentas para manifestar riquezas ilimitadas. Toda energia que não serve mais ao meu mais alto estado de abundância agora é liberada. Depois de limpar tudo dessa maneira, reserve um momento para segurar os ingredientes em suas mãos, concentrando sua energia. Recite uma afirmação para dedicar as ferramentas, como, ou dedico esses itens preciosos a servir minha mais alta liberdade financeira. Eu me abro completamente como um recipiente para a prosperidade infinita fluir por mim. Visualize suas mãos e as ferramentas emanando uma luz brilhante e radiante enquanto você declara a sua intenção. Você agora santificou o espaço e os materiais, preparando-os para receber as forças profundas de manifestação. Sinta a abertura, alinhamento com a abundância começando a ocorrer. A limpeza foi um primeiro passo sagrado para ativar os canais de riqueza. Quando você aborda este ritual com reverência, amplifica seus efeitos potentes. Agora, vamos nos divertir e começar a criar nosso incrível talismã da prosperidade. Para ativar e carregar este talismã de riqueza para ser um imã poderoso, atraindo riquezas infinitas para o seu caminho, comece despejando a canela em pó aquecida e revigorante em sua bolsa ou pote até que esteja cerca de metade cheio. O tom rico e o aroma energizante da canela a tornam a oferta representacional perfeita e o elo intuitivo para as riquezas que estão a caminho. Enquanto você despeja, visualize um fluxo interminável de oportunidades financeiras, valores e luxos entrando em sua vida. Veja isso vividamente, o fluxo de riqueza chegando a você com notável facilidade e consistência. Banhe-se nos sentimentos de gratidão, paz e luxo que essa visão evoca. Em seguida, polvilhe apenas uma pitada de açúcar sobre a montanha de canela. Este adoçante sutil amplifica as vibrações de manifestação e adiciona um pop energético extra para realçar os efeitos prósperos do talismã. Enquanto o açúcar se acomoda, declare uma afirmação em voz alta, como, Gativo estes ingredientes para atrair doçura e abundância infinitas. Eu dou as boas-vindas às riquezas generosas do universo com confiança e consciência de prosperidade. Em seguida, no seu pedaço de papel, escreva uma afirmação concisa, mais poderosa, de riqueza, usando sua caneta colorida. Por exemplo, é só um ser divinamente rico ou ou riquezas de proporções espetaculares fluem para mim sem esforço. Você também pode ser mais específico, visualizando coisas como o meu negócio explode de lucro ou os meus investimentos florescem além da crença. Escreva o que lhe parecer mais energizante e verdadeiro neste momento. Quando a afirmação cimentar sua intenção, dobre o papel em sua direção. Este gesto simbólico direciona as riquezas para se manifestarem diretamente em sua experiência. Finalmente, aninhe o papel dobrado dentro da canela e açúcar dentro da sua bolsa ou pote. Enquanto faz isso, visualize todo o seu ser como um ímã energético irradiando vibrações de riqueza para o universo. Sinta seus poderes receptivos se fortalecendo. Parabéns, você agora ativou uma força incrivelmente potente para manifestar todo o luxo e liberdade financeira que você possa desejar. Não se surpreenda se começar a notar sinais auspiciosos de dinheiro, moedas da sorte ou intuições intuitivas em direção à prosperidade nos próximos dias. Ao combinar esses ingredientes simples, mas energeticamente carregados, você criou talvez um dos mais profundos talismãs de riqueza. Você abriu canais energéticos para que a riqueza do universo fluísse livremente para você. Mas ainda não terminamos. Um último passo importante permanece para potencializar o impacto deste talismã. Com seu talismã de riqueza totalmente ativado e carregado, é hora de convidar as poderosas forças da prosperidade para o seu espaço de vida e vida diária. Este é o último passo crucial que amplificará exponencialmente os efeitos da manifestação. Primeiro, reserve um momento para segurar sua bolsa ou pote cheio de canela e açúcar e afirmação escrita, olhando suavemente para ela, sentindo uma profunda sensação de gratidão e receptividade se lavar sobre você. Este objeto humilde é verdadeiramente uma ferramenta miraculosa impregnada com energia metafísica sagrada. Enquanto seguro o talismã, declare uma invocação, como, a com este talismã, abro as comportas para a riqueza e o luxo infinitos em minha vida. Dou as boas-vindas às riquezas generosas do universo para fluírem para mim de maneiras perfeitas. Sinta essa abertura, essa permissão dentro de você se expandindo. Você está se tornando um imã para dinheiro, valores, serviços, oportunidades e experiências de abundância. A prosperidade é seu direito de nascimento e você o reivindica agora. Quando você se sentir totalmente alinhado, recomendo colocar seu talismã ativado em seu quarto, o mais próximo possível de sua cama ou espaço de sono. Nossas mentes subconscientes são mais maleáveis e receptivas durante o sono tranquilo, então isso permite que a energia do talismã permeie sua mente durante a noite. Idealmente, posicione-o em seu criado mudo, debaixo da cama ou em qualquer lugar dentro de um metro de onde você dorme. Enquanto você está adormecendo e fazendo trabalho interno com seu inconsciente, o processo de impressão metafísica pode acontecer mais poderosamente para resultados turboalimentados. Eu sugiro segurar seu talismã todas as manhãs e noites, recitando sua afirmação escrita, visualizando exemplos de riqueza, luxo e abundância fluindo facilmente para a sua experiência de um fonte infinita. Envolva todos os seus sentidos, quase sentindo o peso de sua carteira cheia ou imagens vívidas de seu carro, casa ou férias dos sonhos. Quanto mais frequentemente você interage e amplifica a energia do seu talismã, mais rápido começará a manifestar a prova da liberdade financeira no mundo físico. Continue afirmando, visualizando e acreditando que você é divinamente próspero, enquanto permite que essa ferramenta poderosa faça seu trabalho metafísico. Se você seguir essas etapas finais com consistência e certeza em sua prosperidade, prepare-se, porque depósitos de riqueza e luxo começarão a chover de maneiras magicamente serendipitosas. Você agora possui todas as ferramentas e energia ativada para manifestar riqueza e luxo infinitos em sua vida, criando este talismã metafísico antigo e seguindo os passos rituais. Você literalmente abriu portais energéticos para as riquezas do universo começarem a fluir diretamente para você. Espere o inesperado. Dinheiro, valores, oportunidades incríveis e experiências de luxo começarão a aparecer quase como por magia. A chave é se comprometer totalmente e se envolver nessa nova mentalidade abundante. Interaja diariamente com seu talismã através de afirmações, visualizações e tratando-o como o ativador poderoso que ele é, acredite, sem entender as boas-vindas à liberdade financeira que é seu direito de nascimento. Se alguma parte de você ainda se sentir resistente ou duvidosa, simplesmente testemunhe essas histórias de escassez e medos sem julgamento. A programação antiga é profunda após viver em uma consciência de falta por tanto tempo, mas você tem a oportunidade de fazer uma nova escolha para entrar em sua verdadeira vibração de prosperidade. Continue dando passos, por menores que sejam, que demonstrem sua expectativa inabalável de riqueza. Coloque seu talismã de dinheiro para funcionar aumentando sua própria mentalidade receptiva. Você pode se surpreender com os milagres que se desdobram rapidamente. Por exemplo, você pode experimentar colocar todo o dinheiro extra que encontrar diretamente em um pote de riqueza dedicado para concentrar essas energias ou realizar rituais de limpeza ao redor de sua casa e locais de trabalho para mudar a vibração. Cada ação intencional que você tomar nessa nova direção será correspondida pelo universo. Se você achou este ritual valioso e quer mais suporte para manifestar, deixe-me saber nos comentários. Houve alguma parte que realmente tocou você ou deixou animado para criar seu talismã? Estou tão apaixonado por compartilhar esses segredos antigos de prosperidade porque quero que você prospere. E se você estiver desejando mais ativações de abundância e rituais de manifestação, aperte o botão de inscrição para ser notificado toda vez que eu lançar um novo vídeo. Minha missão é ajudá-lo a finalmente romper com uma consciência duradoura de si mesmo, para que você possa viver a vida dos seus sonhos com luxo. Estarei de volta em breve com outra ativação metafísica poderosa para acelerar suas habilidades de manifestação. Mas, por enquanto, prepare-se para receber mais luxo, liberdade e prosperidade em sua vida do que você jamais imaginou possível. Você já colocou as energias imparáveis em movimento. Confie neste ritual sagrado, mantenha sua vibração alta e abundante, e prepare-se para receber, porque a riqueza está a caminho.